Bom, Saitama vs Todo Mundo. Bora ver isso. Um punch main muito bom, velho. Cara, eu achei que era aqui, velho. Que merda. Meu Deus. Ah, é que eu perdi as horas no World of Tanks. Pesquisando, pesquisando. World of Tanks é um jogo gratuito para PC, com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. Caramba. O jogo é de batalha de tanques e tem uma grande inspiração e fundamento para criar os tanques de guerra de forma mais autêntica e fiel à realidade. É por isso que eu te acho chato às vezes. Não posso nem te falar de um bagulho legal do World of Tanks patrocinando o vídeo que você já vai pesquisando. Como eu vou fazer propaganda assim, doido? Perdão, mestre. Pode falar. O estouro é todo seu. Eba, olha, além disso que você falou, o jogo possui mais de 550 tanques de guerra. Tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. É uma variedade imensa. Você pode sair dirigindo por campos abertos. Você ganha experiência no jogo e aí... Foi que o senhor se vestiu. Ah, enquanto eu... É mesmo, cadê? Você ganha experiência no jogo e aí pode modificar e fazer upgrades no seu tanque de guerra. Olha só que legal. Mestre! Quando foi que o senhor se vestiu? Ah, enquanto eu estava falando. Você não viu? Gente! Enfim, Gênus, para de me atrapalhar, doido. Que isso? Desculpa. O cara é baiano, né? O jogo possui um servidor local. Ou seja, você pode jogar com o mínimo de ping possível no Brasil. Então baixe agora mesmo com o... Link na descrição? Calma. Vou guardar isso para o final. Ah, não. Após baixar, durante o registro, utilize o código TANKTASTIC para ganhar sete dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra T-127. Baixe agora mesmo. Link na... É agora? Link na... Sim, Gênus. Link na descrição. 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 Chegamos no rolê. Não esquece, mestre. O vencedor do torneio ganha um micro-ondas. Meu Deus. Eu cometei um estouro naquele cara ali. Micro-ondas. Tá bom. Eu vou para esse outro lado. Você não verá o fim deste dia. Eu vou lhe matar. E depois eu vou atrás de Zeus. Sam! Pelo bem do plano terreno, você vai... Coelho do nada. Cacete! Cacete! Isso, o Matrix. E nessa luta eu escolhi que eu irei... Caramba! É o Homem Novo! Você está preso, vagabundo. Robocop. O princípio da alquimia é a troca equivalente. Se eu quero que me deem o micro-ondas, então eu preciso dar uma surra nesse cara. Caramba! Nunca vi um anão tão cabeludo. Quem você está chamando de anão? Nossa senhora! E eu achava que eu era careca. A sua cabeça parece uma bola de sinuca. Nada contra. Eu acho caras carecas bem fodas. Faça toda uma imponência, sacas? Pro Suílio, o G20, o pai do Chris. E o The Rock? Pensa num cara musculoso. Aposto que todo o carisma e força dele é reflexo daquela careca lisinha. Ah, também tem aquele cara daquela página. Orgulho de ter hétero. Aquele que faz um filme do coração dele, que está zoado e tal. Aí ele tem que fazer umas sacanagens para ficar vivo. Esse filme é muito bom, inclusive. Eu morro de rir quando ele pega uma escopeta e enfia no... Você acabou com a camisa do Voicemakers que eu estava usando por baixo. Que filho da puta! Eu amo o Voicemakers. Ah, nossa. Aí foi vacilo mesmo. É, foi um puta de um vacilo mesmo. Aí, por que que meu sangue está branco? Não vai dizer que é a censura. Ai, meu Deus, você está por perto. Meu Deus. Sozinho num quarto. Cala a boca, você fala demais, amigo. Esse é o meu charme e as garotas adoram. Aí, será que o gosto do sangue muda quando ele está censurado? Deixa eu ver. Que gosto de porra! Olá, amigo, tudo bem? Eu estou criando um cupom grátis para concorrer a descontos exclusivos no mercado aqui perto. Poderia me passar o seu nome? Caramba, desconto de quanto? 60% de desconto. Caramba, coloca meu nome aí. É Saitama. Saitama, né? O que eu ia dar errado aí? Que idiota. Na verdade, eu estava mentindo. Falei que precisava do nome dele para usar no cupom de desconto. Mas eu estou escrevendo em um pedaço do Death Note. Por cima do cupom. Meu Deus. Óbvio. Agora é só esperar. Meu Deus. Eu disse o que ia acontecer, cara. Deu errado. Ai, ai, ai. Deu uma caída na minha pressão aqui. Nossa. O que foi isso? Você é doido, é? Que porra é essa? Você é doido. O que é que o Death Note... Ele venceu o Death Note, velho. O Death Note morreu? O Death Note morreu. Morreu, tipo... Um caderno. Caramba. O bom que esse cara tem a voz igualzinha do dublador, velho. Do Kakashi. Resolver isso de igual para igual. É uma honra, Kakashi. O ninja sacana. Estou pronto. Vamos nessa. Pois bem. Vamos. Pedra, papel, tesouro. É, óbvio. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Coroi. Vamos de novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Você até parece que consegue ver o que eu vou botar. Você também. Eu estou vendo isso aí. Ah, tá. Hum. 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 Pedra, papel, tesoura. 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 Pera aí. Pedra. Papel, tesoura. Pedra. Eu só reparei agora Venci É que você colocou tesoura E eu pedra Caramba Você é muito Azul Essa é a cara da Marvel Você está pelado também A consequência do acidente? Não Eu me desprendi das amarras sociais dos seres humanos Não vejo a necessidade De me vestir A não ser para não constranger as pessoas Vou começar a subir o episódio do Separate Ways Espero que a live não caia Vamos ver se vai cair ou não Estamos de boa Por enquanto Caramba Isso é meio chato Ninguém quer ficar vendo Seu bigolim aí Lamento Eu lamento bem mais Mas e aí Tá pronto pra competição? Competir quem é mais forte é desnecessário Você é apenas um homem Eu já transcendi esta forma Eu caminhei pela superfície do sol Eu testemunhei Eventos Tão mínimos e rápidos Que mal podem se dizer que ocorreram Mas você Saitama Você só um homem O homem mais forte do mundo Não representa ameaça maior pra mim Do que o cupim mais forte Saitama Ah Tá Então não faz mal testar, né? Lá lá eu Se isso vale trazer alguma satisfação Pois bem Mas evidencio que esta forma Chega desse blá 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 Que papo complicado Vamos logo Tem promoção no mercadinho E eu não quero perder Também estou afimzão de ganhar um micro-ondas Certamente Meu Deus Que isso? Ih, rapaz Eu aprendi a me reconstruir Há muito tempo atrás Já você Acredito que não tem este poder Olha pro lado O que está acontecendo? Para Eu estou sentindo uma dormência aqui Impossível Um ser humano Não deveria ser capaz disso Você parece Controlar o seu corpo Em níveis moleculares Nível o quê? Meu Deus Vocês são tipo uma dupla sertaneja? Não tem sentido Tipo Zezé de Camargo e Luciano? Din E o Sam? Não, até que sim Só que seria Din, Dil e Chester e Samuel Vamos no sertanejo? Fala tu, Sam Credo Aí Ouvi dizer que tu é casca grossa, hein? Mas a real é que Meu irmão Já peitamos tanta coisa nessa vida Que tu nem assusta Fala tu, Sam Pois é Já foi demônio Vampiro Lobisomem Chupacu Anjos Curupira Curupira? Ué Não? Sei lá Curupira ainda não Essa belezinha aqui, ó A coach Só não mata cinco bichos feios na criação De resto Tá sentando o dedo em geral Fala tu, Sam Essa é braba Ah, tá A história tem aqui Meu Deus Eu sabia que ia ter o bão, velho Tinha que ter Caramba, Saitão Ei, você destruiu a minha roupa sexy Aqui é na raça, meu irmão Que cara chato Té doida E aí, tá pronto? Té doida Apenas administra bem as suas prioridades Eu acho que cê tá amarelando Escanor não amarela É o amarelo que fica da cor de Escanor Meu Deus Então cai no soco Escanor não cai no soco Não sou tolo de tropeçar em algo tão ínfimo Então sai fora daqui, meu irmão Escanor fica onde ele quiser Então fica aí Escanor irá sair deste lugar Apenas para contrariar sua ordem Pois Escanor não obedece a ninguém Doido Meu Deus Então você veio pelo micro-ondas, né? Sim, sim Tamo aí, né? Pra competir, socar todo mundo Entendi Mas, pô Eu vou te falar uma parada, cara Acho um monte de necessário isso aí, tá ligado? Galera fica brigando por besteira, mano Tinha forma melhor de resolver isso, não? Pode crer Mas, ué Então você não vai brigar comigo, não? Tá maluco, cara? Depois do que eu vi tu fazendo aí Pô, eu só é pobre Não sou burro, não É complicado mesmo, doido Peraí, então você também é pobre? Rapaz, eu tô tão sem grana Que se algum dia um assaltante achar dinheiro na minha carteira Eu divido com ele Meu Deus Caraca, doido É tipo isso mesmo E aí, sabia que quando eu era mais jovem eu tinha um uniforme igualzinho teu? Nesse tecido mais vagabundinho e tal Ah, legal Então você nunca foi todo coladinho assim? É Isso aqui foi só bastante tempo depois Muita pesquisa com costureira Muito dedo furado com agulha Coisa horrível Sem falar no preço dos materiais Uh, tive que juntar minhas moedas pra poder fazer um bonito desse E eu, que tô juntando minhas moedas até hoje Até hoje? Caramba Ser pobre é foda A gente é bem parecido, hein, doido Pois é, né Aí, me diz uma coisa A sua namorada morreu também? Não Na real, não Eu não tenho namorada Oh É Aí, te falar uma parada, cara Me passa teu número Eu passo na sua casa depois pra comer uma lasanha de micro-ondas Opa, beleza Pega aí É 9979 Você ouça desafiar o lado sombrio E não você selou o seu destino Eu vou te mandar pra sociedade das almas Banca Coitado, velho Eu finalmente sou o Hokage Tô certo, dá tempo Caramba, nem o Naruto teve Como o nome da sua mãe? What the fuck? Tô certo, dá tempo Olá A jovem Que isso? Ué, por que o bigode ali Eu acho que foi erro de animação? Não Não, não é possível O nome da sua mãe Oi, eu sou o Goku Oi, Goku Eu sou o Saitama Oi, Saitama Ouvi dizer que você é um adversário bom de briga E já que estamos nessa competição Não vejo jeito melhor Já que tudo pode ser resolvido na base da porrada Que filosofia estranha Mas entendo Pois bem, Saitama Me dê seu melhor golpe Ah, eu acho melhor não Não seja tímido Eu aguento Ah, eu realmente acho melhor não Tá Então dá só um golpe forte aí, vai Ok Soco mais ou menos sério Mais ou menos sério Eita Sabia que não devia ter Oi, Saitama Esse soco foi muito forte Você é demais Caramba Você também é bem forte É que eu treino bastante Esse foi seu soco mais forte? Não Eu acho que eu consigo fazer mais forte Mas não quero exagerar Ah, que isso Manda ver, vai Ok Soco sério singular Meu Deus Caramba Esse foi incrível A música Eu não me diga Tô gostando de ver, hein E aí, você tem mais? Acho que tô encontrando um oponente à altura Agora eu tô empolgado Sério Mortalmente séria Soco sério Super sério Meu Deus Caramba, a anonação do Voicemaker Tá boa, hein Será que... Ah, o ator que faz o Superman Também tava fazendo um filme Que ele tinha que ter bigode Então no filme No filme do Super Tiveram que tirar o bigode dele com CGI Mas tinha cenas que ficavam bugadas Igual botavam aí Ah, mano Caramba Não sabia disso não Qual filme é esse? Você é brabo Mas tem uma ideia melhor Pra decidir quem é mais forte Ideia melhor que cair na porrada Sem motivo algum Qual é? Aí Não entorta a mão não Meu Deus Eu tô sendo justo aqui Nem vem Você que tá levantando Juntos pelo aí Caramba Virou o Super Saiyan de Super Fazer uma queda de braço Que isso, cara Tem promoção no mercadinho E eu não quero perder Também tô afinzão De ganhar um micro-ondas Você Não verá o fim deste dia Você vai levar o Fatality Eu vou meter o Stor Naquele cara ali Você está preso Vagabundo Meu Deus Já vou ver Se não é do bigode, hein A história até aqui Eu sou o Matrix E nessa luta Eu escolhi que eu irei Aí, o vídeo tá acabando Eu espero que você tenha dado like, hein Dá like aí, pô Escanor Não amarela É o amarelo Que fica da cor de Escanor Oi Eu sou o Goku Eu finalmente sou o Hokage Tô certo Da Teba Yo E eu venci Você ousa desafiar o lado sobrinho Não vejo a necessidade de me vestir Aqui é na raça, meu irmão Olá, jovem Qual o nome da sua... Rapaz, eu tô tão sem grana Que se algum dia Um assaltante achar dinheiro Na minha carteira Eu divido com ele Eu vou te mandar Pra sociedade das almas Bancar Caramba É o homem novo Quem você tá chamado de anão Ele teve muitas vozes Opa, Genos Rapaziada, deu uma pausa Como é que foi aí? O Megaman, caramba Mestre Eu consegui vencer ele Show Bora tomar um suco Enquanto isso Ah Tá Beleza Coitado do Megaman Morreu, velho Cara, como um extra Vamos ver se bagaçando no bigode aqui Removida Deixa eu ver Fiquei curioso Finalmente estreou nos cinemas E começou a sua carreira de semana Lá nos Estados Unidos Tá bom, Tunei Quero ver o Superman Vamos lá Tá bom, velho É um lançamento oficial da eShop Caramba, metade do vídeo Não é falando do que eu quero Pra ver, velho Gente, a polêmica do bigode do Superman Na Liga da Justiça Continua e o site The Wrap Pegou o Blu-ray, né A versão digital também De Liga da Justiça Que acabou de ser lançada E compilou todas as cenas Que nós temos o bigode Modificado do Henry Cavill No filme Pra quem não sabe Vamos relembrar um pouco Sobre esse caso do bigode O Henry Cavill Filmou algumas cenas Da Liga da Justiça Sem barba e sem bigode E aí ele foi filmar Missão Impossível O novo filme dele Cadê a cena, velho? Neste meio tempo Decidiram fazer Algumas refilmagens De Liga da Justiça Foi quando O Joss Whedon entrou E aí A Paramount Produtora de Missão Impossível Não deixou ele tirar o bigode O que a Warner teve que fazer? Deixar ele de bigode E tirar digitalmente E isso causou Um estranhamento no filme Veja como ficou bizarra A cara do Henry Cavill Sem esse bigode E com o bigode digital Fato é que você pode Caramba, velho Vacilão Não mostrou as imagens Peraí, peraí Bom, enfim Eu não achei Fica aí Fica assim mesmo Esse é o React Tem que sair até o universo do mundo Tamo junto